Na manhã desta quinta-feira, na Fundação Sudestina de Combate ao Câncer de Pato Branco, foram entregues cobertores para pacientes que estão em tratamento no hospital. A ação partiu de um grupo de voluntários. A gente teve a grata satisfação de receber um apoio do ateliê Maria de Pano, um projeto elaborado e confeccionado por esse ateliê, onde eles fazem a transformação dos cobertores, que foram doados por os amigos do coração, e transformação em que tanto é um travesseiro como usa como uma manta para aquecer. Inicialmente, o projeto previa a confecção de 100 cobertores. Felizmente, o número dobrou, que será entregues agora a pacientes, respeitando principalmente a condição social de cada um que está no tratamento. Vai ser individual para cada paciente. Nós temos pacientes da radioterapia, pacientes no ambulatório, pacientes na quimioterapia, e pacientes acamados nas casas, que a gente tem o assistencialismo, que a gente tem conhecimento dos pacientes, vão ser distribuídos pacientes que estão acamados nos hospitais. E também nós temos algumas ONGs que nos auxiliam, que é Campo Herê, Chupinzinho, a gente vai repassar eles também, para que eles possam repassar os seus pacientes lá. O presidente da fundação recebeu a ação como uma grata surpresa. Nós só temos que agradecer a essas abenegadas princesas que hoje estão nos brindando com esse auxílio aos nossos pacientes mais necessitados, que até então eu não estava sabendo, fiquei sabendo hoje. Então me pegou de surpresa e é motivo de muito orgulho, muita satisfação, e pedir a elas que continuem esse trabalho, que esse trabalho não é para nós. É para todos os que necessitam do auxílio perante essa doença. Ana Carolina revela que há muito tempo já pensava na ideia de produzir os cobertores. Há muito tempo a gente tem essa ideia de trazer esse conforto, trazer esse aquecer o coração das pessoas que estão doentes. Então a gente é um sonho que está sendo realizado, que faz muitos anos que a gente tem esse projeto. E graças ao voluntariado, à disposição dos nossos amigos, eles doaram esse dinheiro para a gente confeccionar e comprar. A minha rede de apoio aqui me ajudaram a costurar. Durante a semana também eu vou ter umas alunas do meu ateliê, que eu dou aula de costura, que elas também vão me auxiliar nessa confecção. Então a nossa ideia, no começo, a gente achou que ia conseguir fazer 100, né? Mas dobramos a meta, conseguimos então atender 200 pacientes, a gente vai conseguir confeccionar. Ele é um cobertor de casal, que dobradinho ele vai virar essa almofadinha.